Galera, Velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar, galera, eu vou contar até dois O objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá? Um, dois! Quem clicou no gostei em dois segundos, comentando nos comentários Infectado pelo vírus, ok? E lembrando, galera, quem quiser me seguir no Instagram é só procurar Velhote Oficial Vou colocar aqui pra vocês Lá eu posto várias coisas, converso com os inscritos E se vocês tiverem sugestões de jogos pra eu jogar Me manda lá que eu dou uma olhada, certo? E também não esqueçam de se inscrever no canal do Novote Joga Novote, vou deixar na descrição E no canal do Tia Graça, Tia Graça Games Se inscrevam lá E falando do Novote, ele tá aqui comigo hoje Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Não esqueçam de se inscrever no meu canal É, no meu canal, tá certo? É, tá certo! E também de me seguir no Instagram, Novote Oficial Segue ele lá, galera, que ele posta várias coisas E hoje, Novote, o jogo é Não seja infectado pelo vírus Tem um vírus aí do Roblox Que transforma as pessoas em zumbis E o teu objetivo é Tentar não ser infectado Porque vai ter uma pessoa infectada E vai tentar infectar todo mundo, ok? Entendi, então Se eu for infectado, eu vou te infectar Ah, não, não Ah, pode ser Logo em seguida Tipo assim, eu for infectado, eu vou logo atrás de ti E pode ser também que tu seja sorteado E ser infectado de primeira Ser escolhido pra ser infectado E infectar os outros Mas tudo bem, Novote Se tu falou que vai me infectar Eu também vou te infectar se eu for o primeiro Então te prepara aí Olha o mapa Ih, já acho que nem deu tempo pra escolher E qual que tu votou? Esse aqui, ó E o con Eu votei nesse o con que é Sei lá Eita Quem será O que vai estar infectado pelo vírus do Roblox Será que eu, Novote? Será que sou eu? Será que uma pessoa aleatória estranha? Não sabemos Tá carregando aqui Eita, tô aqui numa caverna? Eu também Tá todo mundo junto Então acho que não somos infectados, Novote Somos Normais Então vou me esconder aqui Em algum lugar Sabe o que tu faz? Eu vou te dar uma dica Fica num local bem alto Que o infectado pelo vírus Não vai conseguir te pegar Pelo menos eu acho Se ele não conseguir Chega lá, né? Tu tá onde? Eu quero ficar perto de ti Me ajuda Eu tô sozinho Se ele me infectar pelo vírus Eu vou virar Tá contando alguma coisa aí? O número tá contando? Não, tá carregando aqui zero Eu acho que bugou Bugou Mas tá desde o começo assim Acho que vai sozinho Cadê? Ai, ai, ai Eu acho que o infectado já tá por aí Eita, já tá aqui Vai me pegar Tá aí, já tá aí Te pegou? Eita Tá atrás de mim aqui Ele vem me pegar Ai, ai, ai Infectado Não, não, não Não infecta senão Ele vai me infectar também Infectou Uhul Agora eu vou atrás de ti Eu não vou dizer nem onde eu tô No lugar alto Não sei Será que eu tô aí? Tu disse pra eu subir No lugar mais alto que eu pudesse Então tu deve estar No lugar bem alto Galera Novote foi infectado Pelo vírus do Roblox Ai Ah, te vi Ai, não, 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 não Uhul Uhul Não me pegou Não me pegou Ah, não? Bora aqui, não Ah, fui infectado também Novote Me infectou pelo vírus Agora eu só quero saber De comer cérebro de humanos Então bora lá, Novote Quantas pessoas Não, vamos infectar todos agora Achei mais um aqui Você não vai escapar Negócio, Novote Que o jogo tá bugado Acho que o jogo também foi infectado pelo vírus Que não tá nem funcionando Eu também acho A gente não sabe nem quantas pessoas faltam Quantas pessoas tem É, mas aí o jogo acaba, né? É Pelo menos isso O jogo acaba Nossa Fiquei escuro, né? Quando a gente Ixi É, o meu tá assim meio rosa, né? Aham É porque eu acho que a Depois que tu é infectado Teu sangue vira roxo Ah, aqui ó Esse aqui? Aqui ele! Vou infectar ele Esse aqui já tá infectado Esse de asa? Ah, não Esse aqui não Essa menina também Eita, tem bastante gente Infectada Deve ter uma pessoa Ou não Apenas uma pessoa Que deve tá Não, mas se tivesse É, deve ter uma pessoa Porque se não tivesse Aí já teria acabado, né? Aham Então bora procurar Ela deve tá Escondida em um local bem alto Então no lugar baixo Deixa eu olhar aqui Eu tenho que observar Porque às vezes eu confundo Tem que olhar o modo Que a pessoa anda Porque pessoas infectadas Andam com os braços pra frente É verdade Tipo zumbi, né? Uhum Calma aí que vamos infectar Todo mundo Cérebro de humanos Cérebro de humanos Ah, eu vi a menina ali Aonde? Ela tá lá em cima de uma pedra Daquela pedra ali Então bora E tem já um zumbi Tentando pegar ela Então bora também Bora ajudar Deixa eu subir lá Eu nem sei como é que tá o tempo, né? É, não dá nem pra saber Tá zero aqui Zero, zero Ah, tô vendo Ali na pedra? Ah não, ela foi infectada Ixi, e agora? Será que todo mundo foi infectado E o jogo não acabou Porque foi infectado Não, mas tem gente Eu tô vendo ali outro Aonde? Ah, acho que eu achei Achou? Aonde? Medi isso pra eu te ajudar Aqui, ó Na pedra Vou pegar Tô infectando É ela mesmo É? Ponto, peguei Pegou? Ah, então acabou Acabou será o jogo? Ou não? Não, acho que não Acabou ainda Tem mais gente, Novot? Tem mais um Tem mais gente, então Então bora procurar Tá por aí Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui Pensa que ela não fosse ser pega Acho que ali Uma pessoa na pedra Novot Tá ali Outra pedra? É, nessa pedra aqui, ó Ela tá Ela tá bem ali Como é que ela subiu nisso aqui? Qual pedra? Essa grandona? É Olha ela Olha, ó Tem um menino também E ela Como é que ela subiu por aqui? Essa menina ali com spray, é? É, e também tem um menino de cabelo azul Olha aqui, eu tô perto Pega Vê se tu consegue pegar Eita, ela subiu nisso Como que ela subiu nisso? Vou tentar subir Ela subiu nisso Nossa, ela é muito esperta Eu vou tentar pegar aquele menino ali Deixa eu tentar subir por essa aqui e outra Como que eles fazem isso? Precisa aprender Será que é pulo duplo? Vou tentar subir aqui Ó, ele tá ali Pegou já Ele já pegou um Falta só A menina também A menina tá aqui ainda Tá Ih, pegou Ah não, mas Não, quer dizer, acabou O tempo acabou, né? O tempo acabou E ela, essa menina Que ficou presa nas pedras Conseguiu sobreviver Ela é boa, hein? Galera, o jogo tá infectado pelo vírus também Porque a gente não sabe nem quanto tempo tem Quanto tempo falta Mas tudo Ok, o jogo tá funcionando normal Só não dá pra ver o tempo, né? Isso aí dificulta um pouco Mas pelo menos a gente vai É, a gente não sabe quem é o infectado A não ser que a gente seja infectado E a gente vire na hora, né? Isso aí, então A gente tem que tomar cuidado Ó o mapa aqui, ó O mapa tá bugado também Também Galera, o jogo tá com vírus O jogo tá com vírus aqui, então Vamos lá ver o que acontece Ah não, agora foi Ó, shopping Tem shopping Shopping, shopping Shopping é bom Então deixa aqui no shopping Espero que voltei no shopping aí Que agora Vamos lá Primeira vez que eu jogo um jogo com vírus Porque, olha isso Tá vendo, galera? Que tá escrito aqui, ó Carregando E não carrega nada Só que aí o jogo continua normal Mas ainda tá carregando Isso aí é meio estranho Mas tudo bem Vamos lá E aí? Eita Talvez mude agora Quando tá carregando o mapa Tu quer ser o que, Novot, agora? Eu quero ser infectado Será? Começou Será que eu vou ser o primeiro, sabe? O primeiro infectado Tu é ou não? Não, ainda não Então bora Ai, ai, ai Corre, 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 corre Deixa eu ver se eu olho alguém infectado Eu lembro que eu joguei com a Tia Graça nesse mapa Ninguém Ah, eu vou me esconder na Na máquina de refrigerante, ó Deixa eu ver quem foi infectado Ótimo lugar Eu acho que já infectou a pessoa, eu acho Porque tá demorando, né? É, pelo menos aqui a barra tá limpa Eu não tô vendo ninguém Tá todo mundo tranquilo É, até agora ninguém infectado Ninguém foi infectado pelo vírus Ah, já vi, já vi É uma menina Ela é roxa É, mas como que é o cabelo dela? Eita, ela já me tocou Te pegou? Te infectou? Já infectou um monte ali Já estão atrás de mim Tô vendo ela, tô vendo ela Ela ali do outro lado Ele vai me pegar Novote, vem cá Se esconde na Corre Se esconde na máquina Não dá pra correr Quer dizer Eita, vai me pegar Então corre Eu não sei como Te pegou? Eita Porque agora tá bem escuro Tá bem roxo Ai, ai, ai Olha, a menina é esperta Ela subiu lá no lustre Eu também quero Vou infectar aqui Esse aqui Vou infectar esse aqui, ó Eita, galera Lá embaixo tá todo mundo infectado pelo vírus Vou infectar esse Já era Ele já vai ser infectado Foi Ai, ai, ai Agora essa menina aqui De mochila Pra onde eu vou? Não adianta Ih, já foi infectada Descobriu uma passagem secreta aqui Cadê a menina do lustre? Vamos lá Acredito E fui Que eu caí Cadê o lustre? Tchau Ela tá lá, menina Legal que esse shopping Ele é cheio de passagens secretas Então Opa Olha isso Que legal Eu não sabia disso Eu tô escondido, galera Acabei de descobrir um Uma passagem secreta aqui Super secreta Na loja de Ai, que isso? Que susto O que foi isso? Que passou por cima de Você falou loja de quê? Eu fui infectado Já? Já Como assim? E eu pensei que eu tava Mas na hora Eu fui infectado Na loja de celulares Me pegaram Passaram o vírus pra mim Olha isso, galera Eu pensava que eu tava Arrasando no meu esconderijo E na hora Vou infectar Infectei um Bora Tu vai ser infectado aqui também Ah, eu tô vendo ele Infectei Infectei Opa Certo Ó, a menina Ela tava nesse lustre redondo aqui Acho que já pegaram ela Porque Ela não tá mais aqui Ó Eu vou te dizer, ó Tem umas passagens secretas Na loja de celulares Na bancada Tu entra E tu sai Na loja de baixo Também é a mesma coisa Numa loja ali Deixa eu te mostrar Cadê tu? Cadê a loja de celulares? Essa volt aqui, ó Tu vem A essa Uma que tem um celular ligado Tu pode entrar nela, ó É, ó Na que o celular tá ligado Tu mergulha Tu sai lá embaixo Nossa, que tá muito escuro Não acho ninguém Deixa eu ver aqui Eita, todo mundo infectado aqui pelo shopping É o shopping dos infectados Não tem ninguém Mas pode ter passagens secretas aí Por aí Deve ter passagens secretas É, deve ter É cheio de passagens secretas Deixa eu ver aqui Pra onde que eu vou A pessoa deve estar bem escondida Ah, cadê? Vamos te encontrar A gente consegue Achei! Achou? Ah É infectado? Ah, já tá infectado E tá aqui escondido Ah Vamos lá, vamos lá Mais uma pessoa aqui Nada Cadê esse pessoal? Um inocente aí E lá vai ganhar Será que aquela mesma menina Que ficou infectada E, quer dizer Que não ficou infectada E conseguiu ganhar? Galera, porque não tá sorte, né? Não sei, não descobri no final Eita, eita, eita Bora, Novote Que é o Novote Tá Eu vou te seguir agora Vou seguir o Novote infectado Vamos ver como é que Tem alguma passagem? Eita Aê! Ganhamos! Infectado! Ó, todos infectados Infectamos todos Boa! Ganhei 5 de pet real Mas se a gente parar pra pensar A gente perdeu e ganhou, né? Porque a gente era sobrevivente A gente foi pego A gente perdeu É verdade Eu vou comprar aqui, ó Comprar uma banana Comprar isso Granada Ó Ah, isso aqui Uma lanterna Sei lá Tô comprando essas coisas aleatórias aqui Tá usando Robux ou? Não, é o dinheiro do jogo Vamos lá, galera Mais uma rodada agora Na última partida Vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver Sem ser infectado Porque as duas a gente foi infectado, Novote Então agora É, eu sempre sou infectado logo no início É verdade Então, pelo menos Tenta Base marítima Ah, legal Isso aqui eu ainda não joguei Vamos lá, vamos lá, galera Boa sorte pra gente Tentamos não ser infectados e... A não ser que a gente seja escolhido pra... Ah, não Eu não quero Quero... Ó, essa última rodada Eu vou fechar com chave de ouro E não vou ser infectado até o final Ah, isso aqui eu lembro também Eu já joguei Novote, fica do meu lado Cadê tu? Eu já desci aqui Num lugar aqui E já se... É uma passagem segreta Eita, já tô vendo pessoas aqui Socorro Mas a passagem segreta aqui Na verdade não é uma passagem É um esconderijo Porque não tem saída É, eu tô tipo num porão aqui Eita, todo mundo aqui Eu tô aqui Tu tá aqui? Isso aí, o infectado tá bem aí? Ai, cuidado Aonde? Quem? Vai te pegar Tá atrás de te ouvir Não, eu fugi Eu fugi Ah, me pegou já Puxa Vou pegar também as pessoas Volta aqui Quer dizer Eu vi ela tipo assim Um grupo de... Um monte de gente Aí ela tava lá Entre vocês E eu nem vi Vou infectar um aqui Vou infectar um Vou infectar mais um Toma Infectado agora Infectei Novote, tu tá o quê? Ah, tu não tá? Eu lembro do que tu falou Que ia me infectar primeiro Então eu não esqueci disso Não esqueci disso Te prepara Eu tô escondido aqui Que o Novote vai ser o próximo Ele vai provar do próprio veneno Que ele falou que ia me infectar Quer dizer Não As duas vezes eu fui infectado Depois dele Agora foi a primeira vez Que eu fui infectado antes Tô sentindo o cheiro de humanos Ah, encontrei uma pessoa Eu acho que é humano aqui Ou não Ixi, eu vim passando Tá muito escuro Tô escondido Nossa, tá muito escuro aqui Eu não enxergo nada É muito difícil enxergar Enxergar infectado Tem uns que são mais claros Outros que são mais fortes Ah, é? E tu tá onde? Não sei Passou tipo assim Num lugar que tem umas caixas Essa parte das caixas É bem escura Eu não consigo enxergar Por isso que eu não gosto De vir pra cá E também porque galera Tem uma luz aqui Pra gravar Aí atrapalham muito mais A nossa visão Nesse negócio Eu acho que a menina Saiu do jogo Que menina? A primeira infectada Saiu Mas ela deixou Um monte de gente infectada Então continua Subir uma escada Tô te vendo Tô te expectando Tu tá me... E tu tá onde? Escondido Novote Não adianta Não adianta Eu te vi Tanto pelo espectando Quanto eu Escondido Eu te vi Agora? Agora? Não Um pouquinho Então tu tá pra cá Novote Tá por aqui Eu acho Nossa Tá muito escuro Isso aqui É porque é azul É azul, né? É não, é roxo É roxo? Deixa eu ver aqui Novote Tu tá É roxo Parece quase azul Será que o Novote Vai sobreviver? Não vai ser infectado Por mim? Quantas pessoas tem aqui? Ah não, tem muitos Esses infectados Estão fracos hoje Estão mesmo Inclusive eu tô fraco, né? Tem alguém aqui Nesse negócio? O banco tá num lugar Bem escuro, então Se você vier pra cá Não Não faz isso Porque os infectados Não enxergam bem Preciso de óculos Peraí Encontrei uma pessoa Encontrei Volta aqui Vou te infectar Infectado Quem? Vou infectar Vou infectar Vou infectar Nossa, ele vai fugir de mim Volta aqui Fugiu Não, fugiu não Tô te vendo Tu correndo atrás dele aí Infectou Infectei? Eu nem vi Novote, então tu tá por aqui Eu vou te encontrar agora Saia daí E o cálice para sempre Tô escondido Novote, cadê você? Se tu tá me vendo Eu tô nessa sala aqui Entra, tem dois infectados aqui Cadê? Tu tá bem aqui? Não! Te achei! Vou te infectar agora Volta aqui Infectado Olha aí, eu falei que eu ia infectar o Novote Novote agora está com o vírus do Roblox Se prepare para enxergar ruim e querer comer cérebro de humanos Isso porque eu dei uma dica É, deu a dica porque quis, né? Não te pedi dica Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui Tá bem escuro mesmo Essa parte da água Será que faz a gente perder? Tem alguém aqui dentro Acho que perde Ixi! Ah! Sobreviventes! Poxa, galera Não deu nem tempo E eu passei de level ainda Nível 4 Mas pelo menos A gente foi infectado Deu certo Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau, Novote! Tchau! Tchau!